Olha quem tá de volta! Eu mesmo, a cópia do Aces to Aces, Bass, Gutter, Atlas, Gularte, PewDiePie, Minguado e o resto do YouTube inteiro se bobeá-lo. Eu sou o Minguado e eu vou comer um cu de vocês. A aulinha de hoje dá medo só de pensar. Vamos fazer um beat estilo Suicide Boys. Eu não vou fazer o tipo em que eles samplem outra música, então vai ser um pouquinho mais difícil se você não souber a música. Mas se for o caso, tenta usar só as notas brancas aí do teclado, que não tem erro não, viu? Vamos usar algumas coisinhas. Um piano Rhodes, lembra dele? Ele vai ser a base, uma harmonia que te dê um arrepiozinho. Eu coloquei o Gross Beat no meia velocidade, deixei na metade pra dar pra ouvir tanto o som original quanto o do efeito. E coloque a reverb também, né? Outro pianinho fazendo uma melodia por cima. E além do Gross Beat do reverb, eu também tirei as frequências graves e médias pra dar um pouquinho mais de medo, sabe? Coloquei um Pluck. Como se fosse uma cordinha sendo puxada, sabe? Mas eu fiquei meio em dúvida sobre colocar ou não esse somzinho, mas eu acho que eu acabei pondo. Pra bateria, o que que vai ser bem ativo? Pancadão meu, mano. Porque além de dar medo, tem que ser agressivo, né? A música, né? Sabe como é. O Snare vai bater sempre no tempo normal. E eu coloquei ele mais algumas vezes em outros momentos. Em um tom mais baixo e um volume mais baixo também. Pra mudar um pouquinho o ritmo da música, né? Os Hi-Hats também vão ser no tempo normal. E vou fazer o mesmo esquema do Snare pra dar uma diferenciada em algumas partes. O Simba, o Ximbao, o tanto faz. Eu coloquei marcando o tempo no refrão, tipo. Eu coloquei esse carinha gritando aqui também no refrão. Isso aqui é usado bastante em vários Hip Hop, Trap, essas coisas. Agora o grave eu coloquei bem distorcido. Ele é quase no mesmo ritmo do Kick. E as notas você pode copiar do piano, as notas mais graves do piano, se eu for preguiçoso. O segredinho aqui é você colocar um equalizador pra aumentar um pouco as frequências graves e médias. Agora mais um segredinho aqui, né? Eu taquei tudo da bateria no mesmo canal do mixer. Coloquei um compressor que aí vai ficar bem fechado assim o som da bateria. E além do mais vai combinar com o estilo da dupla, né? Que vai ficar tudo muito comprimido, né? Agora é só organizar a ordem. Escrevi uma letra bem triste. E já era, meu amigo. O beat vai tocar no final do vídeo. E ele inteiro provavelmente já vai estar no meu outro canal. Link tá aí na descrição, né? Se gostou, dá like, se inscreve, faz todas essas coisas aí. Não gostou também, sabe? Não tô nem aí. Mas espero que tenha gostado. Vídeos novos logo. É isso mesmo. E... Falou! Segura essa visão, PMM. Segura essa visão, PMM.